Fala galera do canal do DS, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui em nosso canal. Contamos com a ajuda de vocês, deixando o like e se inscrevendo no canal, você ainda que não é inscrito. E bora para mais um episódio. Veja o que vai acontecer com este homem que vai entrando nesta residência. Ele vai entrando desconfiado e olhando para os ciclistas que estavam passando na pista. Veja o que acontece com ele alguns segundos depois. Ele entra lentamente, para não fazer muito barulho. E a câmera registrando tudo. Por isso é bom investir em câmeras de segurança. Nessas horas ajuda muito. Logo ele sai correndo, pois foi recebido por um cachorro muito bravo por sinal. Sinto muito amigo, se você fez filho fez, agora não faz mais. Este maluco invadiu esta residência durante a noite para roubar uma bicicleta. Mas o morador ouviu o barulho e correu atrás do ladrão que felizmente conseguiu recuperar a bicicleta. Este descarregamento além de dar muito errado, deu muito prejuízo. Observe o momento em que a máquina cai da prancha e tomba na ribanceira ao lado. Esse caminhão não conseguiu subir a ladeira e voltou para trás batendo em um muro de uma casa. Veja que perigo. Nada pra fazer. Então vamos dar uma atualizada nas redes sociais. É, acho que aconteceu um erro de cálculo aí. Alguém aí apanhou da mulher depois dessa. Creio que não foi a culpa do tratorista, e sim de uma falha mecânica. Observe que o homem tenta parar o trator e nada de parar. Sinceramente fiquei com muita dó desta mulher, quase tendo um ataque ao ver suas coisas lá no chão, que o seu marido bagunçou. Depois dessa, esta senhora pegou um chicote de pimba de boi e deu no lombo desse desastrado. Um jeito diferente de transportar um poste como você nunca viu antes. Veja que loucura deste carreteiro. Do nada ele bateu em um poste enquanto passava por esta rua, mexendo no celular. Pode ser? A Liga da Justiça da América frente à Legião do Mal. Pelo amor dos meus bonsais, seria melhor ter deixado essa bendita porta quieta. Depois do motoqueiro fantasma, vem aí a moto fantasma. Eu já estou agudiado, eu quero viajar. É companheiro, vamos comer mais feijão que a coisa tá feia. Eu já estou agudiado, eu quero viajar. Observe o que vai acontecer com esta carreta que aparece nas imagens. Para entrar por esta rua, é preciso fazer uma travessia sobre os trilhos onde o trem passa. E no exato momento a cancela fecha, pois o trem está próximo. Não sei o que aconteceu para o motorista ter parado ali. Foi aí que o trem veio colidir contra a carreta resultando em uma grande destruição. Olha a importância de ficar atento quando você estiver na rua. Todos nós sabemos que não temos mais a bendita paz. Esta mulher, mexendo no celular e bem atenta, percebeu quando passaram dois homens de moto ali na rua. Sem perder tempo, ela se escondeu. Não demorou muito para a dupla voltar e tentar cometer um assalto ou algo do tipo. Com certeza não era coisa boa. Desta vez, saíram chupando dedo sem levar nada, felizmente. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Nos veremos em um próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho